Um compromisso muito sério na área da mineração, que é a própria essência de Minas Gerais. A convite do João, nós temos um compromisso, a AMF, grande e sério. Criamos lá o radar da mineração, que através do nosso artigurista, Enio Fonseca, que teve o seu pai como um dos principais jornalistas do Diário de Minas há muitos anos atrás, o Enio Fonseca, é o artigurista nessa área do radar da mineração. E nós temos acompanhado com muito esmero a atuação das mineradoras, das empresas, nos seus diversos ramos e quero aqui agradecer e dizer que a AMF, para nós, é uma instituição que nasceu com o DNA da sustentabilidade ambiental. Isso é indiscutível e nós entendemos que é o caminho correto a seguir e nós damos indiferente de recursos de publicidade de qualquer coisa. Nós damos total apoio irrestrito a este segmento e ao que o presidente da AMF propaga e defende. Ele encontrará sempre respaldo no jornal diário de minas.com.br. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.